Música Fernando Moraes assumiu hoje o cargo de defensor público geral do estado. Ele substitui de Onnobre Galeal. A solenidade ocorreu no gabinete do governador. Tião Viana impulsou Fernando Moraes no cargo de defensor público geral do estado. Pelos próximos dois anos, ele irá comandar a defesoria pública. Moraes assume o lugar de Dionnobre Galeal, que deixa o cargo depois de dois mandatos. Susto no início da manhã. Princípio de incêndio atinge posto de gasolina em Rio Branco. O fogo atingiu o forro do estabelecimento e foi controlado por populares antes da chegada do corpo de bombeiros. De acordo com o laudo preliminar, o incêndio teria sido ocasionado por um problema na fiação elétrica. Em Epitaciolândia, interior do estado, a polícia recuperou quatro motos furtadas. Três delas foram trazidas da Bolívia para o Brasil. Os veículos foram apreendidos em poder de um menor de idade, que foi encaminhado à delegacia. O delegado investiga a participação de outras pessoas dos crimes. Legenda Adriana Zanotto